Alexandre e Frota, essa lenda, esse mito... Isso aí. Imóvel. Imóvel, né? Tô esperando tu falar, né? Tu falou que tu ia falar. Eu sempre fico um pouco em silêncio pra criar terror, mas não funcionou contigo. Pô, mas vai ter medo de você? É ruim, hein? Pô, terror. Tem que rir, né? O que a máquina que tá tentando se humanizar pode aprender contigo, Frota? Pô, apesar de máquina, tem que ser verdadeira, autêntica. Mesmo que ela venha a falhar, procurar sempre ser autêntica. Viu, máquina? No caso de impotência, autenticidade. Exatamente. Bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.